E aí, gente, como é que cês tão? Então, gente, hoje é um vídeo que eu irei estar testando a escova jacaré no meu cabelo, tá? Gente, tem um vídeo aí no meu canal que eu tava finalizando com ela, que eu tava penteando meu cabelo com ela. Eu tinha começado a finalizar com ela, mas aí eu deixei pra poder testar ela, gente, porque eu comprei essa escova há muito tempo. E até hoje eu não finalizei meu cabelo com ela. Eu tinha começado a finalizar com ela, mas aí eu deixei pra lá pra poder gravar esse vídeo com vocês, né? Pra quem não sabe, a escova jacaré é esse daqui e a minha tá toda suja de creme, tá, gente? Então vocês se ignorem, tá? Porque, gente, é muito difícil de tirar isso. Eu não sei. Eu não consigo tirar todo o creme que fica na escova. Se vocês tiverem dicas, comentem aí embaixo, se os comentários estiverem ativados, porque o YouTube tá de palhaçado com a minha casa. Não quer deixar ativado nos comentários, gente, mas é isso. E o creme que eu vou usar no meu cabelo hoje é o Maionese Capilar, gente. É o meu creme favorito da vida. Ele tem um cheiro maravilhoso e deixa o meu cabelo super permeio, hidratado e definido. E é isso, gente. Meu cabelo tá preso, assim, porque eu já lavei ele e eu tava fazendo comida. Aí por isso que eu prendi pra não cair cabelo na comida, né, gente? E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece, por favor, de deixar o like, tá? De se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de me seguir no Instagram e no Kawaii, que é arroba Aninha Melo Souza, tá? Eu vou esperar por vocês no Instagram e no Kawaii, tá? Antes de tudo, quero dizer pra vocês que eu tô gravando pela primeira vez com a minha ring light, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, tem um vídeo aí no canal que é a minha rotina da tarde, que eu... é... que chegou bem na hora que eu tava gravando. E eu fiquei muito feliz, gente, sério, porque eu tava precisando muito de uma ring light, tá? O meu antigo ring light era esse daqui, gente, que eu mostrei lá no outro vídeo lá. Se vocês quiserem saber, é só ir no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês se eu lembrar, tá bom? E é isso. Vamos começar aqui, ó. Soltar meu cabelo. Gente, eu passei até um pouquinho de creme na raiz, assim, ó, pra não poder... poder ficar mais bonitinha, né, gente? Mas é isso. Meu cabelo tá assim. Eu não fiz tratamento nele hoje, não, viu, gente? Preguiça. Mas é isso. Bora lá começar que eu vou dividir meu cabelo primeiro. Vamos lá. Gente, eu dividi aqui todo o meu cabelo. Vou pegar o creme aqui, gente, ó. Vou começar passando o creme aqui no meu cabelo pra gente começar a finalizar. Bom, gente, ó, aqui tá a escova que eu já usei aqui. Ih, gente, ela desembarassa bem rápido, tá? Que eu já usei pra desembarassar meu cabelo uma vez. Mas pra finalizar, não. Gente, agora eu vou finalizar com ela aqui, ó. Deixa eu passar mais um pouquinho de creme. Vou luvar, né, queridas? Gente, não se esqueçam de deixar o like, tá? E de comentar ideias de vídeo se os comentários tiver que ativar. Olha, gente. Mas essa... Não era pra ser feito isso. Era pra fazer com a escova. Olha, gente. Ficou bem definido. Agora, gente, eu vou fazer isso no cabelo inteiro, tá? Gente, só aqui na parte que eu... Nessa frente aqui que eu vou fazer dedulis, tá, gente? Porque não... Eu não consigo ficar sem fazer dedulis no meu cabelo. Nessa parte. Porque essa parte aqui do meu cabelo tem escape ré. Não define se eu não fazer dedulis, tá bom? Então eu vou fazer dedulis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Terminei de finalizar todo o meu cabelo com a escova de caré. E, gente, ó, tá bem definido. Ó. Vou mostrar pra vocês atrás, porque eu sempre esqueço de mostrar atrás. Mas hoje eu vou mostrar, tá? E é isso, gente. Atrás, eu não sei se tá legal, tá? Porque toda vez que eu finalizo meu cabelo, pode ser o melhor creme do mundo. O creme mais caro do mundo. Que atrás do meu cabelo nunca fica definido do jeito que eu gosto, sabe, gente? Mas fazer o quê, né? É a vida. A vida não é o morango, né, gente? Mas é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu cabelo atrás, pra vocês verem como... Vou mostrar pra vocês como está o meu cabelo atrás, tá bom? Já deixa o like no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, que eu torno a 150 inscritos, tá, gente? Vamos lá. Se a gente não tiver batido, né? Que eu vou postar esse vídeo segunda-feira. Bom, gente, é assim que meu cabelo está atrás, tá bom? E é isso, gente. E assim tá na frente. Gente, eu usei bastante creme hoje, porque eu queria muita definição. Na verdade, eu sempre uso bastante creme, né, gente? Porque as aulas estão voltando. Vai começar dia 7. O dia que eu vou postar esse vídeo. E é isso, gente. E eu quero que meu cabelo fique bem bonito. Né, queridas? Mas é isso, gente. Agora eu vou vir aqui com vocês com o resultado. Talvez meu cabelo vai secar só amanhã, gente. Porque hoje aqui em Viçosa o clima não está muito legal pra secar o cabelo. Mas é isso, gente. Vamos lá ficar com o resultado, né, queridas? E é isso, gente. Já volto. Então, gente. Gente, esse foi o resultado do meu cabelo, gente. Eu tô literalmente apaixonada. Gente, fazia muito tempo que eu não via meu cabelo tão definido assim. Sério mesmo. Porque eu tava gostando muito de... Tava não, né? Eu tô gostando muito de volume ultimamente. Então, deixava meu cabelo sempre mais... Menos definido pra poder ter mais volume, entendeu? Mas, gente, eu amei. Olha só, eu tava com muita saudade dos meus caixinhos. Gente, pelo amor de Deus. Ignore minha brusa furada. Gente, olha. Sério, meu cabelo tá muito cacheado. Fazia muito tempo que eu não via meu cabelo assim. Eu não sei como tá atrás, tá, gente? Mas se atrás estiver... Assim, vocês ignorem, tá, gente? Porque meu cabelo atrás não fica cacheado, infelizmente. Mas eu... É... Eu adorei muito. Se vocês querem, gente, que eu traga escova polvo versus escova jacaré, Comentem aqui embaixo se os comentários estiverem ativados. Porque o... O YouTube tá tipo palhaçado com a minha cara. Eu não quero deixar ativar meus comentários, gente. Mas é isso. E se vocês gostaram desse vídeo... Gente, por favor, não esqueça de deixar o like. E de se inscrever no canal que tem rumo a 150 inscritos. Se a gente não tiver batido, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, mas eu vou postar ele quarta-feira. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem muito like. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho